Central Multimídia Linha Up completa, com navegação, DVD, TV, rádio, Bluetooth o Touchdown, um touch capacitivo, um touch bem rápido e sensível ao toque a central com o computador de bordo original do veículo todas as funções específicas do veículo e mantém também a função de um tablet se pressionando aqui na função Android dela ela é totalmente compatível com o iOS em relação ao Bluetooth, em relação ao Spotify em relação ao espelhamento também ela já faz Linha Up Central, show! com internet Wi-Fi programada nela mesma e aqui você baixa os aplicativos aqui a rede de aplicativos que já tem o Google Chrome, Bluetooth passando pela lateral aqui você tem o YouTube que a gente já baixou tem o Play Store no qual você pode baixar qualquer outro tipo de aplicativo aqui é uma demonstração do touch dela aqui é como se fosse um aquário os peixinhos movimentando, você mexendo na água então assim, a melhor central hoje é produzida já para a linha Volkswagen Up ela substitui aquele painel interiço lá trocando todas as funções e mantém a telinha em pézinha fica igual Mercedes esses carros que já vem com a telinha no painel bem bacana, completa câmera de ré, GPS, Bluetooth então você pode baixar o Waze para ela, o Spotify tem 16 GB de remota interna o Platão e aí e aí e aí